Olá, YouTube! Chegamos na faixa número 6 do novo trabalho do Megadeth, música chamada Junkie, uma das menores do álbum, provavelmente uma música mais rápida, mais direta ao ponto, uma música sem tantas partes como a gente teve na Sacrifice, que foi uma grande surpresa pra mim, muitas variações de partes pra uma música de apenas 4 minutos e 8 segundos, aqui a gente tem um cenário ainda menor de 3 minutos e 39 segundos, realmente pra fazer um trabalho coeso é difícil colocar ali aquele monte de riff que geralmente o Megadeth dá um jeito de colocar. Vamos ver como que ela segue, vamos ver como que ela funciona, e aí, claro, depois de ouvi-la, deixarei meus comentários. 3, 2, 1, play! Esse começo é diferente pra cara. Pequena modulação aí. Essa técnica aqui do Double Stop, que é uma das técnicas que eu mais gosto, o Kiko Loureiro usava isso bastante desde os tempos de Angra, mas aqui combina pra caramba, né? Que ele tá fazendo um pouco mais grave, né? Vamos pegar exatamente as gotas. Vamos pegar exatamente as gotas. Muito legal. É um Double Stop que se baseia em você pegar a segunda maior da escala, e aí o que você faz? Você tá tocando uma nota mais aguda na corda de baixo, porém você tá fazendo um bend com a segunda, com a tônica, né? Em relação à segunda maior, que é a nota que está sendo tocada na corda de baixo, na corda mais aguda, e aí você atinge essa segunda maior com um bend, né? É um bend de um tom inteiro. E dá um efeito muito visceral pra música, porque é um negócio que começa dissonante e vai ficando consonante com o tempo, né? Ele vai passar pela segunda menor e eventualmente vai chegar na tônica. Então é muito aliviante o começo ser tenso e o final ser prazeroso. E isso dá um peso pra música que é inacreditável. Eu sempre comento da introdução. Claro, a gente teve uma introdução de, sei lá, dois segundos, e acho que isso justifica o fato da música ter só 3 minutos e 39 segundos. As outras músicas tinham uma introdução um pouco grande. A The Sick, The Day in the Soul, tem uma introdução de quase dois minutos. Se a gente for retirar a introdução da música, a gente tem uma música ali que tá ali nos 4 minutos, nos 3 minutos altos, nos 4 minutos baixos, né? Então essa aqui não tá tão diferente porque ela teve uma introdução curta. Vamos dar uma olhada nos efeitos sonoros que foram usados na voz do Mustang aqui, só pra deixar pontuado, pra não perder a chance de comentar com vocês o que foi usado aqui, né? O primeiro e o segundo aqui a gente parece que tem um som invertido, né? Um som de áudio invertido que tá sendo jogado pra você e ele vai aumentando com o tempo, parece um suspiro invertido. Esse som certamente é um som ao contrário, né? É bem característico a vibe aí. Chego o Mustang com muito efeito na voz. Muito reverb, um pouquinho de delay. A gente tem um pouquinho de delay no lado esquerdo do ouvido, especificamente. Por quê? Porque parece que é um som que tá vindo de uma direção específica, né? Ele quer essa sensação de espaçamento, de espaço, né? O som tá sendo falado aqui na sua cara. Apesar do reverb não ser tão espacial, não ser um reverb de hall, de catedral, a gente tem um espaçamento bem interessante aqui. O delay no ouvido esquerdo e um reverb bem alto, dando mais peso ainda pro que o Mustang tá cantando aqui, mais som invertido. Bem diferente. Esse leave for, o delay veio antes dele falar leave for, sabe? É uma sacada muito legal porque isso não é feito organicamente. Esse leave for, what you leave for, ele colocou um leave for de delay antes dele mesmo falar, como se tivesse esse efeito mental na pessoa que está falando, né? Que a mente dela tá distorcendo as coisas de maneira tal que a ideia às vezes aparece antes da fala e a fala às vezes atropela a ideia e você não tem uma congruência certa entre a fala e a ideia. Então, a gente tá nesse lugar um tanto estranho. Bem interessante. Combina também com a letra da música. Ó o leave for. O que você vive for? Ele aparece junto. Depois ele tirou o delay. A gente tem o uso do trítono aqui. E a gente tá com essa brincadeira muito interessante que a gente também teve na Life in Hell. Esse álbum tá sendo construído com base em dois intervalos específicos. A segunda menor sendo utilizada bastante, como foi na época do Rest in Peace, em outros álbuns nos anos 90 também. E o trítono. O trítono é um cara interessante porque ele nem sempre é usado. Ele tem que ser usado com muito cuidado pra não soar muito bizarro. A Life in Hell fez um ótimo uso do trítono. Eu expliquei um pouco ali sobre a história dele ser interpretado de maneira, às vezes, controversa pelos historiadores da música. Falam, argumentam que ele foi proibido pela igreja, o que não é uma verdade. Porque a gente tem registros de músicas da igreja católica usando o trítono datando de antes de 1500 ali. Então, é claro que pra quem realmente vai a fundo, isso aí na verdade foi uma mentira que foi repetida tantas vezes que se tornou uma verdade. A gente tem muito isso hoje em dia. Hoje em dia, na verdade, é isso a todo momento. Mentiras que são repetidas até se tornarem verdade. E, claro, historiadores sérios foram lá e pesquisaram e viram que tem esses documentos. Basta você ir atrás que você encontra o trítono sendo usado. Então, ele não foi bem banido. Talvez ele tenha... Ele sempre teve uma conotação negativa. Você sente quando você ouve esse intervalo aqui. Não é algo muito prazeroso. É uma colisão de frequências em uma proporção que o seu ouvido não gosta de ouvir. É repele. É uma coisa tensa. Mas pra construir movimento na música é fundamental. Fundamental. E pra dar características específicas pra escala também é fundamental. É uma nota muito boa. Que eu aprecio bastante. Então, é uma nota que é muito legal de ser usada no riff. Claro, bem diferente do que a gente teve na Life in Hell. Mas é o mesmo intervalo sendo usado aqui. Mais uma nota característica do Trash Metal da música mais extrema. E os solos... Perfeito, né? Double stops de novo. Cavalgada, né? Interessante mudança de ritmo. Cavalada, isso ai é muito ruim. Angaritinho, cara. Cavalgado. Depois de stop, voltamos. Luz o dedo, slaps a choc. E então, Crescendo o trigo, Ele clases os olhos. Junkie. O que você vive por? Junkie. Você vai morrer. Junkie. É você. É você. Eu posso te ver. Junkie. Junkie. Mano, eu me senti dormindo. Eu me enganei. Eu me enganei. Eu me enganei. Ei, você vai me enganar. Eu me enganei. O peito sonoro foi. A bateria, meu amigo. Por da solta ai. Palhetada bem rápida. Eu me enganei. Junkie. Eu me enganei. Junkie. 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 É a alavanca! Que interessante o uso de alavanca aqui, cara. Desceu três semitons no final. Nossa, cara, muito legal. Ficou quase country esse... Sabe? É muito exagerado, cara. Muito legal aqui, cara. É, ele tá fazendo um... Nossa! Suspense! Muito bom o uso de semitons aqui, o uso de aproximações cromáticas e... e acorde, né? Alguns acordes aí no meio do solo, com alavanca, enfim. Essa é uma das músicas que eu achei que... Eu tive mais dificuldade pra ficar parado enquanto eu ouvia o riff. A bateria, ela é muito... Bateria que é muito boa, cara. É muito absurda. Dá vontade de você fazer o headband e a música inteira. É das músicas mais pop do álbum, se eu posso dizer. Uma das que mais tem a pegada do Megadeth mais moderno. Apesar da estrutura da música me lembrar um pouco de Poison's Cure, eu achei que ia ter solo até o final. Ele nem ia voltar a cantar, mas ele só voltou a cantar pra falar junk, junk repetidamente. Então, nem dá pra considerar muita coisa, né? Como a Poison's Cure, esse final instrumental me pegou, eu não esperava ele. Se não houvesse esse final diferenciado, eu ia falar que é uma das músicas mais fracas do álbum, mas não. Ela tem muita coisa boa. Apesar de ter o trítono, como eu disse pra vocês, é uma das músicas mais pop, é uma das músicas mais fáceis de digerir na primeira vez que você ouve. Os riffs, como eu disse, uma música de 3 minutos e 40 minutos não tem tanto espaço pra colocar partes diferentes. O Megadeth deu de novo mais um jeito de colocar aqui, de encaixar um trecho super instrumental com vários solos, várias transições, várias ideias diferentes. Aqui os solos realmente bem diferentes. O uso de artifícios diferentes. E como na Sacrifice, que veio antes, a gente tem um elemento guitarrístico de lead em cima de uma parte muito importante, dessa vez com os double stops que eu expliquei pra vocês. Enquanto que na outra música tem o uso de alavanca, né? Algo parecido, mas... Eu não lembro se era subindo ou se era descendo. E eu lembro também que na mixagem o som tava bem embaixo aqui. Era mais algo pra você ficar flutuando por cima. A música, na verdade, ela tava muito acima do nível daquele elemento. Então, era um elemento bem... Era mais uma decoração. Aqui, na verdade, esse double stop não é só decoração. Ele é muito alto. Ele serve muito à música. Sem ele, a música não seria a mesma coisa. Então, é um dos elementos principais aqui. É uma coisa parecida, mas que é usada de forma diferente. Eu vejo mais destaque nesse trecho. Até por conta da mixagem lá, ela tá mais baixa. Tá aqui no penning, tá aqui embaixo, nos dois ouvidos, mas tá bem embaixo aqui. Enquanto que aqui a gente tem isso aqui direto, direto nos nossos ouvidos. Eu acho que nem foi usado penning nem nada. O negócio bem reto na nossa cara. E é claro que isso serve muito bem à música. Deixa ela mais agressiva. Deixa ela mais efetiva. E é uma música que eu achei bastante interessante. Me lembrou mais, claro, o Megadeth Moderno sem deixar de ter as nuances dos álbuns mais antigos. Então, a gente tem aqui uma música completa que, de novo, trafega sobre várias áreas e que, de novo, me surpreendeu. Principalmente essa segunda metade eu não tava esperando aquele efeito sonoro que veio do ouvido direito pro esquerdo pra fazer a transição. Provando, mais uma vez, que sintetizadores e efeitos mais modernos estão fazendo um papel importante aqui na música, né? Não é só uma banda de metal tradicional tocando bateria, baixo, guitarra, duas guitarras, no caso, e o vocal. A gente tem, de fato, artifícios tecnológicos que servem à música muito bem e que, quando forem usados no ao vivo, por exemplo, que isso aqui tem que ser usado no ao vivo de alguma forma, esses sons têm que ser disparados pra que a música soe completa, vai fazer a experiência ser muito mais gostosa de se ouvir. quando é só uma banda e o baixista tem que dar conta de preencher todo o registro grave, o guitarista tem que dar conta de preencher o médio, os agudos, o vocalista, os médios também, o baterista, essas ondas que ficam sobrando, né, os sons mais supersônicos, prato e tal, rítmica também. A gente, sempre falta alguma coisa na mixagem, por isso que eu acho que o tecladista é fundamental, porque ele preenche esses espaços de maneira espetacular, você consegue esculpir muito bem as frequências do teclado pra que ele ocupe lugares específicos, diferente dos instrumentos tradicionais, a guitarra, por exemplo, você não consegue controlar muito bem a equalização, mesmo que você equalize muito bem a guitarra, sempre vai ter umas frequências bem agudas que você não vai ter controle sobre elas, até nos próprios harmônicos, se você quiser poder tocar esses harmônicos, se você quiser poder fazer isso, minha guitarra tá até sem som aqui, cara. Se você quiser poder fazer isso, você precisa não tirar tanto agudo da equalização, senão fica difícil atingir esses lugares, né? Então, os instrumentos tradicionais, os instrumentos orgânicos, os instrumentos analógicos, eles não permitem tanta maleabilidade frequencial, então certos espaços vão ser muito ocupados e outros espaços não tanto. No estúdio é fácil de você limpar isso com vários artifícios de equalização, no show ao vivo não. E aí que entra o espaço do sintetizador que serve pra preencher essas lacunas ou mesmo diminuir o excesso de algum elemento que esteja ali muito estridente, talvez uma outra coisa um pouco mais abaixo pra compensar. Talvez um cancelamento de frequência também, claro que um cancelamento de frequência é mais difícil de atingir porque tem que ser o mesmo som de maneira muito específica ao vivo, acho que é impossível, mas existem artifícios tecnológicos que você pode usar com sintetizadores pra poder deixar a música maior e que funcione melhor ao vivo. Então eu gostei bastante disso. Deixa eu ver se eu acho o efeito só pra mostrar pra vocês, só pra... Foi antes? Foi na própria transição? Depois desse refrão? Aqui, esse é esse som. É um som que vai pra cá, vai pra cá, vai pra lá. É um som que te deixa também nesse lugar de tontura, uma música que tem um bom efeito de deixar tonto, como a própria proposta da música, a própria letra tá abordando sobre isso, sobre não ter controle sobre suas ações, e aí é claro que a gente tem esses elementos aqui na música servindo também a letra. Então é uma música muito boa, muito boa mesmo do Megadeth, mas uma que superou minhas expectativas. Quando eu ouvi até essa parte chegar, eu tava, poxa, essa é a música mais fraca do álbum? Não, é uma música bem sólida, tá bem ali no meio, não tá tão boa quanto as Dogs of Chernobyl ou a We'll Be Back, ou mesmo a Sacrifice, mas tá ótima, tá ótima, junto com The Sick, The Die and The Dead e a maioria das músicas ali certamente acima de nota 8 aqui, não tem nem o que dizer, muito boa música. Valeu pela visualização e nos vemos em breve! E aí E aí